O Salmo 128, 1 E, claro que toda conquista realizada de maneira honesta é digna de celebração. Porém, antes de qualquer realização ou felicidade em conquistas, devemos andar nos caminhos do Senhor, que são caminhos corretos, sinceros e honestos. Entretanto, basta observar um pouco à sua volta e você verá que muitas pessoas não estão preocupadas com a maneira que estão agindo, seja de maneira ética, de maneira moral, ou se precisam contar mentiras ou fazer intrigas para obter conquistas. Talvez alguém questione o valor de andar nos caminhos do Senhor, visto que vivemos num mundo onde poucos valorizam o certo e o honesto. E o salmista segue nos versos seguintes apresentando as consequências de fazer o que é certo. O primeiro ponto é que toda pessoa temente a Deus valoriza o trabalho. Existe um ditado popular que diz que o trabalho dignifica o homem. E todos os que já trabalharam sabem como é bom poder usar a sua inteligência, sua força, sua capacidade para conseguir recursos, para suprir necessidades pessoais e da própria família. Além disso, trabalhar é uma ordem dada por Deus a Adão. Ele deveria cultivar e guardar o jardim. Como consequência dessa reverência, dessa obediência, o temente ao Senhor possui uma família em que sua esposa é comparada a uma videira frutífera. E seus filhos são como rebentos da oliveira. Estão ao redor da mesa, como diz o versículo 3. Assim como a videira é fiel em sua frutificação, a esposa é fiel a seu esposo, já que é uma consequência da fidelidade da mulher ao próprio Deus, do marido ao próprio Deus, algo que é digno de alegria e paz. Exatamente como Paulo diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como leito sem mácula. E assim como a esperança do rebento é que ele cresça forte e saudável, os filhos possuem alegria em estar à mesa com os pais que são tementes a Deus e que vivem a vontade divina. Dessa maneira, o salmista nos convida a buscarmos nossa felicidade no temor ao Senhor e na obediência aos seus princípios, pois grande alegria e grande bênção é ter uma família fiel ao Senhor. Converse com Deus, com a sua família, sobre como tem andado a fidelidade de vocês ao Senhor. Orem juntos e encontrem forças para seguirem firmes nos caminhos de Deus. Ótimo dia para você e sua família. 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 Ótimo dia para você e sua família.